1, 2, 3, let's go! E bom, hoje pessoal, daqui a não tomei estamos em mais um vídeo para mais um grande episódio de WWE 2K16 Modo de Carreira aqui no canal já sabem, se gostam de WWE não se esqueça de deixar o próximo mega like é sempre muito importante o vosso apoio e eu conto sempre com ele, agradeço-se imenso de um fundo do meu coração porque é sempre mesmo muito, muito, muito importante já saímos no segundo número de WWE, outro show qualquer, está na descrição kingwin.net, usando o código VC, tens 3% de desconto em qualquer compra e vamos lá, estou a começar o episódio 2 que já acabamos a realidade contra o Dean Ambrose e agora, vamos fazer um combate contra aqui o fantástico R-Truth, ok, R-Truth e temos agora o que queremos fazer aqui na Missione R-Truth na mid-match ou na Bo Dallas match onde insure ele ganha R-Truth na mid-match ou na Bo Dallas match onde insure ele ganha ok, então não é tal Bo Dallas Bo Dallas, ok mid-match, ok, mid-match e dá no Jack Swagger, ok confirm confirm, dá R-Truth no mid-match do Bo Dallas contra o Jack Swagger E temos de ter a certeza que ele ganha. Isto vai ser um bocado confuso, eu acho. Não vamos fazer por isso, normalmente tem para fazer por isso. Estou curioso. O combate dele já começou, eu suposto que tenho de entrar a meio do combate e estragar-lhes o combate, não é? O cara que não está aí? Não era isto que eu devia ter feito, não é? Entrei, estou aqui de tipo medio boa. Estou aqui de tipo elpone. Take control, leave match, extractable Dallas, extract Jack Swagger. Ok, extract Jack Swagger, bora lá. Extract Jack Swagger, bora lá. Extract referee. Isto é webfixering aí, mano. Ok. Estamos a tentar lixar o coiso. Waring. Estou aqui, estou aqui. Atenda, né? Olha aí, Waring. Estou tentando sair montado há muito jeito, mano. Ejected. 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 O que é isto? O Waring está a mandar ir embora, não? Vai-te ir embora. Não quero ir embora, Sorob. Tente-o, mano. Não quero ir embora, mano. Estou a fazer, estou a fazer estupidez já. Já fiz estupidez. Quinto metros, tentei. Agora que o Bo Dallas tenha ganho, pá. Só vai ser muito mau, não é, pessoal? Vai ser muito mau mesmo. Estou correndo. Estou correndo. Estou correndo. Ah, ok. Ganhei aqui uma proeza qualquer, mas é. Correndo. Mas ninguém ganhou? O combate acabou do nada? Ok, vamos contra o Artroute. Tranquilo, tranquilo. Vamos andar à porrada. Vamos ver quem ganha agora. Tens que conseguir ganhar isto agora muito rápido mesmo. Ninguém vai invadir o combate, pá, não? Não, não, não. Aqui, ninguém vai invadir o combate. Ok, e vamos lá. Tau. Oh my God, Seth Rollins. O que o Seth Rollins quer, mano? Seth Rollins, vai-te ir embora, mano. Tau. 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 Oi. O que está fazendo aí? Oh, o que é isso? Oh, 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 oh. Lindo, 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 lindo. Tchê, brutal, Dui. Brutal, brutal, brutal. Não sei o que o Seth Rollins estava a fazer. Não, para casa agora é de pensar. Uma realidade contra o Seth Rollins era capaz de ser giro. Nero. Um. Dois. Ok. Oh my God, oh my God, oh my God. Deu rebuerta, deu rebuerta. Ui, o que você acha de nossa verdade agora? Pega lá, Arthur. Qual é a tua, mano? Vai para o canto, vai para o canto, vai para o canto, Arthur. Ui, ui, deu rebuerta. Essa doeu, senti. Bora. Para fora. Oh, não era para o canto, mano. É para fora. Vai para fora, mano. É para fora, para fora, Knight. Para fora, para fora. Exatamente. Bem jogado. Sobes ao canto. Ganjo mais de stream, mano, pois não? Tau, falhei. Oh my God, está a apontar para o Seth Rollins, que estupidez. Bora. Quem está a apontar para o Seth Rollins, mano? Andá o Seth Rollins. Tauas. O que ele está aqui a fazer, mano? Um. Dois. Três. O que é que é fazer o Seth Rollins, mano? Ele está ali. Manager ejected. Ok, ok. Já se foi embora, já se foi embora. Eu não sei o que é que o Seth Rollins vem aqui a fazer, mano. Olha. Será que ele sabe que eu não posso... Será que ele sabe que aqui fora eu não posso perder, mano? Será que ele não sabe isso? Pega lá, Tom Arthur. Tau. Mais um drop. Pega. Tauas. 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 Vamos lá para dentro. Bem jogado. Bem jogado, bem jogado. Estava a ser estúpido. Ele levanta logo. Tau. Bem jogado. Vamos lá para o canto. Anda, Arthur. Tu levanta logo, mano. Levanta logo, mano. Deixa de tretas. Deixa de tretas, mano. Bora lá, bora lá. Direito. Direito. Bem jogado, né? Vamos ao canto. Lá vai ele para fora. Foda. Foda-me uma nave. Deixa eu vir, então. Pronto. Vou descansar aqui um bocado, então. Anda, Arthur. Vamos embora, mano. Estou farto do gajo. Anda, Arthur. Corre para mim, mano. Estou fazendo conta que me vou embora. Vamos embora. Estou farto do gajo. Falhou. Falhei. Pega lá. Não dá para ti, mano. Pensabas? Não pensabas? Olha aí. Oh, meu Deus. Ele está largando a reversal, mano. Not today, bitch. Pega, 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 pega. Foge agora. Corre para o ringue. Será que ganho? Oh, meu Deus. O gajo está morto. O gajo está morto. GG. Foi grande porcailice, mano. Grande porcailice. What the fuck? Foi muito mau isto. Muito mau mesmo. Ele ficou no mais velho, mano. O gajo não gostou desta cena, de certeza. O gajo não gostou desta cena, de certeza. O gajo não gostou desta cena, de certeza. Não venho com o Sator Orleans outra vez, por eu não. Mas foi muito mau mesmo. Foi muito mau isto. Muito, muito mau. Não estou conseguindo passar à frente disto, mas pronto. Ok, GG. Desrespecível. Comentei no... 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 Ok. Parece que vocês dois estão se juntando. Poderia ser uma formação de uma nova equipe de tag? Não. Eu não gosto dele. Nós temos uma força juntas. Nós somos dois caras mal. Eu trabalho se juntando. Sim. Eu trabalho se juntando. Vamos falar. Ele é... Uh... E ambos... Ele quer um combate? Uh... Ele deve ser como Pain. Ok. Ele quer um combate, exatamente. Se ele quer um combate... Não dá porrada com o Sator Orleans. Fazer o Sator Orleans de inimigo? Acho que nunca fiz. Já pessoal. Acho que era uma boa ideia até. Matou o Sator Orleans como nosso inimigo. Acho que era uma boa ideia até. Falar a sério. Fazer a realidade contra ele? Será que vai dar resultado isto? Vamos ver no que é que vai dar pessoal. Estou curioso. Normal match. Contra o Zack Ryder. Vamos ver se qual é a missãozinha. Uh... Win a match with all green health for all body parts. Esta é complicada. Vamos ser muito realistas. Esta é complicada. Esta é complicada. Esta missão é complicada. Mas é possível. Como é que o Ziggler não é... Forte nenhum, mano? Vamos ver se vai ser possível a Lester. Temos que dar mesmo o máximo rape neste combate. Estou curioso. Ok. Ninguém mais nos invadido. Aqui está. Dolpes Ziggler. Show off. Aqui está. Comecei logo a dar bem. Bem jogado, Knight. Muito bem jogado. Tal. Bem jogado. Estamos aí bem, mano. Estamos aí bem. Como eu gosto é ir bem. Vai dar reversal já? Ih, o resto tem cinco reversals, mano. Nota foi a culpa da Technician. Faz sentido. Tauas. Estamos aí bem, mano. Estamos aí muito bem. Boa. Boa, Knight. Continua assim que vais bem. Muito bem. Um. Dois. Três. Descansa. Para fora. Ok. Pera, Knight. Pera. Calma, calma, calma. Oh my god. Estou a ser estúpido. Estou a ser estúpido. Estou a ser muito estúpido, mano. Estou a ser muito estúpido. Vai ser um bocado impossível isto. Mas já. Quais não me largue ainda por cima? Bem. Lá para fora. Ando, Knight. Ando, Knight. Vem, vem, vem. Isto tira muita vida. Esta coisa tira muita vida. Muita, muita vida. Tal. Sobe logo. Acertar. Já, já, já tira muita. Tauas. Bem jogado. Pumba. Ok, deu reversal. Oh, sério. Que forte. Tira muito damage, mano. Oh my god. Não. Estou lixado. Bem jogado. Bem jogado, Knight. Bem jogado. Tau. Ih, mano. Estragou uma cadeira, mano. What the fuck? GG, GG, GG. Vamos explorar um bocado por ele. O gajo está na raça, mano. Bem, 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 bem. Engarra no gajo. Pumba. Bem jogado. Um. Dois. Oi, Tom. Tau. 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 Bem jogado, Knight. Como é que vais deu reversal nisto, mano? What the fuck, bro? Um grande reversal do show. Wow. O que é que vais está a fazer agora? Já não dá para passar isto. Ele também está a fazer esta, né? Já está. Já não dá para fazer. Em de frente, já. Oi. Estava a dormir, mano. Estava a dormir. Já não dá, não dá. O Ziggler está bem, mano. O Ziggler está bem. Ixi, can do drop kick. Fuck this. Ele agora está forte. Ele agora está muito forte. Onde é que ele vai? Tau, estúpido. What the fuck? Oh my god. Muito mal, muito mal. O que é que ele vai fazer depois? Vai matar, tipo. Oh my god. O que é que ele está a fazer, mano? Isto é estúpido. Não, não é? Tau, dá-lhe. Isso, bem jogado, Knight. Bem jogado, bem jogado. Para o canto, para o canto. Para o canto. Ah pá, lá está ele com os reversals, mano. É que ele não deixa fazer nada. Está doeu, está doeu, está doeu. Banta logo, banta logo, banta logo, banta logo. Bê-lhe para o Pino, bê-lhe para o Pino. Jesus Christ. Já sabes que o Pino não vai dar em nada, mano. Esta hora, já. É boi-lhe para o Pino. Oh my god. Levanta, 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 Knight. Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Será que está para ganhar agora? Não sei, não sei, não sei, não sei. Acho que não há range, mas, não gostaria de tentar, mano. Oh my god. Tristeza. O show-off do Ziggler é famoso por sua incrível atleta. WTF? Fogo, mano. Ele está a dar muito no cu nos coisas. Tá, mano. Pega lá, pega lá, Ziggler. Pega lá, mano. Corre. O gajo está a dar boé, mano. Muito à séria. O meu gajo já está boé cansado. Oh my god. O que é que se passou ali? WTF? Ui? Bora lá, bora lá, mano. Bora lá. Olha aí. Lindo. Pumba. Esta foi boa, esta foi boa. Oh my god, Knight. O que é que está a fazer, mano? Já fiz, já fiz as negras. Já sabia que ia acontecer isto. Oh my god. Já sabia que ia acontecer isto, mano. Foi muito mal jogado ali. Muito mal jogado. Lanta logo, Knight. Agora vamos deixar também subir o segundo coiso. Lá vem ele para o acanto. Sorry. Opa. Tauas. Sobe logo, Knight. Sobe logo, Knight. Sobe logo. Sobe logo. Sobe logo. Top rope. Tauas. Acerta o finisher. Pumba. Lindo. Acabar com o gajo. Acabar com a raça dele. 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 Um. Dois. Oh my god. Como é que ele safou? What the hell? Não, mano. O gajo está a brincar, mano. Como é que ele safa assim, mano? What the fuck? Oh my god. O Ziggler está forte. Muito forte mesmo. Tau. Outro reversal. Oh my god. Não é especial. Põe não. Ih, mano. Quer ver se aí não, mano. Pega lá, Tom. Parecia. Tauas. Bem jogado, Leite. Bem jogado. Acabar com ele agora. Acabar com ele agora. Acabar com ele agora. Acabar com ele agora, mano. Acabar com ele agora. Ando lá, Sorato. Conta aí. Conta aí. Um. Dois. Oh my god. Este Ziggler está a dar muita coça. Está a muita coça, não. Muita luta. Coa canto. Bora lá. Tau. Bem night. Bem night. Bem night. Bem night. Bem night. Num do reversal. Bem jogado. Mas ele está muito forte mesmo. Estou a falar muito a sério, mano. Eu vou sair um bocado lá para fora. Ver se descansa um bocado. Preciso descansar, mano. Pode ser que ele consiga tirar mais vida aqui fora. Deixá-lo bem mais cansado. Anda lá, Ziggler. Sai de uma vez logo. Sai de uma vez logo. Anda lá. Oh my god. Eu preciso me aludar bem. Levanta, levanta, levanta. Oh my god. O gajo andou para o lado. Vim cá para fora. Olha que me está a dar a boca a mim, mano. Opa, a sério. Não, não. Isto é submission, mano. Vim cá fora, puto. Vim jogado, vim jogado. Vim jogado, vim jogado. Vim jogado. Vim jogado. Vim a sério. Vim cá outra vez. Sai para aqui, mano. Está-se bem. Lá para fora, então. Lá para fora. Bem mesmo de cabeça ao campo. Olha aí. Towers. Doeu? Não doeu? Olha aí, então. Towers. Linda. Esta vai ser linda. Esta vai ser linda. Curto, 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 curto. Drop it. Muito bom mesmo. Este está a vermelho mesmo, mano. Só o acanto. É o finisher. Não deu. Towers. Não deu para o finisher. Não deu para o finisher. Ganha a special net. Não vai dar na mesma, né? Não vai não ter energia suficiente. Vai dar, vai dar, vai dar. Falha especial, mano. Olha aí. What the fuck. Falha especial, mano. Que bosta. Oh my God. Vamos aqui para fora. Anda, Zikler. Sai para aqui, mano. Olha, sai para aqui. Sai daqui que eu vou tomar uma real coça, mano. Anda cá. Preciso descansar, mano. O gajo está muito destruído, mano. Muito destruído. E agora, vai. Isso foi uma camisa. Vai dar soco. What the fuck. O gajo pegou. What the fuck. Oh my God. Oh my God. Quanto? Oh my God. Ele é o reversal. Ok. Bem jogado. Está no ataque agora. Dale, 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 dale. Towers. Mano, estou a dar a maior coça possível, mano. O gajo está muito cansado também já. Está a fazer pina mesmo assim. Pode ser que ele perca. Não sei. Um. Dois. Já sabia que não ia dar agora, né? Era um bocado óbvio, mano. Mas este Zikler está a dar uma luta. What the fuck, mano. Não estava à espera. Estou-vos a falar sério. É meu. Towers. Bem jogado. Signature. É para acabar agora. É para acabar agora. É para acabar agora. Está com o pé debaixo da corda. Um. Dois. What? Ele não perde. What the fuck, mano. Oh my God. O gajo não perde. Towers. Ainda me vai ganhar agora. Ainda me vai ganhar agora. Ainda me vai ganhar agora. Olha aí. Estão a brincar comigo. Oh my God. O meu querido nisto. Como é que isto foi possível? What the fuck, mano. Como é que ele ganhou desta forma? What the fuck, mano. Oh, mano. A sério. Aqui é o seu vencedor. Dorsey Ziggler. Mas foi uma boa luta, pessoal. Foi uma grande luta, mesmo. Foi um grande combate. Mas perdi-me mais estúpido, eu acho. Mas pronto, está tudo. Pronto, foi bem para o Ziggler de qualquer forma. Pronto, ok. E o rank increase. Nice. Rank 5. Estamos, estamos a ir para lá, mano. Estamos a ir para lá, mano. Comem a chegar a top 1, né, mano. Nunca mais chegámos lá. Mas pronto. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão aqui à frente. Muito rapidamente. Espero que vocês tenham gostado. Ok. Vejo-vos num próximo vídeo. W2K16 sempre aqui a dar o máximo no canal. Fiquem bem. Abraço para todos. Fui. Fui.